E aí galera, beleza? Nerdzone aqui com mais um vídeo, e hoje a gente vai lutar contra os mobs mais fortes que existem. Tá, acho que não deu pra mim. Esses aqui são aqueles bichão que eu mostrei no último vídeo, que cada hit tira metade da minha vida. Dois tapas, morreu, já era. Tô sem money, então isso não é problema, mas pra mim voltar aqui e matar eles, eu preciso ficar mais forte. Essa minha armadura aqui, full diamante P4, que é a coisa mais forte que existe no Factions, é fichinha pra eles, não tanca porcaria nenhuma. Então hoje a gente vai apelar e partir em busca da armadura mais bolada que existe. Pra isso, já vou coletar todos os nossos diamantes. Olha só, por sinal não é pouco, daqui a dois dias gerando, não coletei, deixei pra catar tudo de uma vez só. Porque agora eu consegui vários baúzinhos aqui, pode ver que ele tem um estoque adicional, então ele tanca bastante tempo. Aqui tá gerando diamante também, não sei se você notou, mas se é diamante aqui, como que o Minion de Pedra gera diamante? É porque eu craftei um diamante e alguma coisa ali, que aí qualquer Minion é capaz de gerar diamante. Tipo, tem uma chance, olha que bacana. Conforme você vai upando, vai liberando novos crafts, no caso tá aqui ó. Tem o diamante especial que eu craftei ali, e tem essa armadura de diamante encantado. É ela que eu vou tentar fazer hoje. Ela já começa com 55 de defesa, aí tu bota os encantamentos, é melhor ainda. Só que primeiro tem que achar espaço pra esses minérios, porque lotou meu inventário, lotou os baús aqui tudo. Então vamos fazer o seguinte, criar aqui um baú só pra bloco de minério, que aí assim a gente economiza espaço. Aqui dá até pra deixar os ítomos no chão, a galera não consegue pegar, olha só, não tem problema. Só quem tem permissão na ilha consegue, mas enfim, vamos lá craftar aqui ó. Legal que o shift funciona, então facilita bastante. Dá até pra eu botar com dois cliques, mais fácil ainda. Vamos deixando tudo em bloco aqui, porque minério é o que não falta. Aí, agora sim, temos aqui os baú dos minérios, tipo um normalzinho. Aí embaixo temos os baú dos blocos de minério. E por fim, nós temos o baú dos minérios encantados. Isso aqui é o que é mais raro que existe. Não, na verdade não é não. Tem o bloco de minério encantado, que é o pica das galáxias. Sou foda. Mas enfim, eu não vou craftar bloco hoje não. Eu vou craftar armadura. Quando tu usa o diamante encantado, ele faz uma armadura especial. Tá vendo que até a textura é diferente? Porque eu mudei a textura, né? Eu tô usando agora a textura aqui do servidor. Olha que da hora. Todas as armaduras, tudo, as ferramentas, espada, é tudo editado. E fica 100% mais legal. Antes você via os caras com o negócio ali de couro pintado, né? Agora tu vê uma armadura assim, mano. Sinistro. Bonito. Também muda várias coisas, tipo o menuzinho aqui, é tudo bonitinho. Bem mais intuitivo, olha só. Bem da hora. Mas enfim, voltando ao objetivo. Craftar a nossa armadura full diamante. Primeiro passo é craftar tudo. É mesmo, é? Só que ela tá sem encantamento ainda. Mas mesmo assim, só pelo fato de ser com o diamante encantado, ela já tanca bem mais. Olha a comparação. Essa com P4 versus essa que não tem nem encantamento. É muito melhor. Deixa eu fazer aqui mais um pouquinho de diamante bolado. E tá lá. Temos o início de uma armadura super bolada. Que já vai fazer a gente tanca bem mais. Só pra ter uma ideia. Vamos lá no tende usando isso, sem encantamento. Eu vou usar esses bichos como referência, vai. Quanto site pra me matar? 1, 2, 3. É, melhorou. Diz que a modela é pra melhor, não tava muito bom. Antes eu tava morrendo em dois tapas. Agora já é um tapinha a mais. Tá tirando uns 3 corações e meio por hit. Beleza, mas ainda dá pra ficar muito, mas muito melhor. Só pra você ter ideia aqui no nosso arsenal, tem armadura de todo tipo. Desde armadura de trigo, armadura de folha, tem armadura do mar, lá dos peixes. Tem espada de flame, mano. É muita brisa. Tem tudo que você imaginar. Tem aqui uns elmos diferenciados, que tu bota na cabeça e ganha uns efeitos lá. É tanta, mas tanta coisa que nunca você vai conseguir tudo. É basicamente impossível. Mas a gente vai tentar pegar o máximo que der. No caso, aquela armadura ali, eu craftei só pra exemplo, tá? Vou deixar ela pro Scooby, que essa está ligada, né? Eu tenho uma armadura um pouquinho melhor só. E aí, tio, curtiu o nosso traje aqui? Pois é, não acabou por aí não. Acredito que clicando com o direito eu taco bola de fogo, mano. Olha que da hora. Ih, quebra a ilha. Tá, isso não é muito da hora? Até porque eu acho que eu não tenho mais bloquinho de terra. Ou seja, é, ferrou. Ainda bem que talvez tenha um pouquinho de semente, que aí eu consigo trocar por terra. Também descobri que tem aqui, ó. Trade. Tipo, terra é impossível de pegar, mas se tu pegar oito sementes, dá pra trocar por uma terra. No caso, a gente pega aqui terra. Aí depois troca a terra por grama lá. E beleza. Já temos aqui pra repor. Mas bom, isso aqui não tá caçando a bolinha de fogo. Ele também tem um bilhão de encantamentos ali. Que te dá vários efeitos. Sharpness, fire aspect, que a gente já conhece. Tem um outro ali, que quando dá três hit, dá mais dano. Tá em inglês tudo, não sei se vocês vão entender. Mas basicamente é assim. Eu tenho a minha mana ali. A minha espada gasta 150 de mana pra atirar três bolinhas de fogo. E aí ela vai enchendo aqui de novo. Tá vendo que tá carregando? E relaxa que eu não tenho só essa espada. Mas eu também ganhei essas outras duas. E elas, tipo, tem habilidade especial. Não é assim tão OP. Mas ela atravessa paredes. Custa 50 de mana a cada. Eu sei que ela atravessa paredes. Ou pelo menos aqui no teto tinha funcionado. Olha só que beleza. É que não é um bloco inteiro. Mas eu consigo atravessar, entrar na minha casa. Simplesmente clicando. Ela teleporta oito blocos pra frente. E ganha speed por três segundos. Só que custa mana também. Tá vendo ali que ela gasta? Vai regenerando. Então tem um delayzinho. Também tô com essa espada. Acho que é a melhor de todas. Olha o tanto de encantamento que ela tem. E ainda não acabou. Quando clica com o direito. Saca só. Faz uma chuva em volta de bomba. Sei lá o que. Mano. Dá pra matar muito o mob. Aqueles bichos lá do Nether. Tão lascado agora. E se você pensa. Ah. Mas aí não tem graça. Tu ganha os itens assim de presente tão fácil. Cara. Nem come essa. Porque você não tá ligado. Isso aqui é bosta. Isso aqui. Não. Não é bosta. Mas eu diria que é armadura normal do servidor. Quer ver o que é armadura de verdade? A gente não tá nem perto do final. Olha aqui. Eu descobri também que tem um mercadinho. E a galera vende os itens especiais. Tipo. Os mais pica de todas as galáxias estão aqui. Olha essa espada. Eles ficam até dentro dos vidros. Porque é pra ninguém mexer né. Claro. Porque isso aqui é muito. Muito raro. Custa 50. Ou mais. Milhões de coins. Agora. Se tu clicar aqui. Tem uns outros itens assim. Não tão épicos. Mas que ainda é épico. Se liga nessas espadas. Ela dá mais 200 de dano. E mais 100 de força. Olha o tanto de encantamento. Tu não consegue ver lá em cima. De tanta coisa que elas tem mano. Tem muito que a gente upar essas espadas ainda. E tentar desbloquear material novo. Isso aqui é feito de ferro. Pra você ter ideia. Golem é tipo ferro. Eu já desbloqueei ali um pouquinho. No caso é o ferro encantado. Tá vendo aqui olha. Ferro encantado faz armadura de golem. Ela é um pouquinho inferior do que a armadura de diamante encantado. Só que a espada ainda não liberou pra mim. O cara me deu ali de presente. Valeu aí todo mundo que ajudou. Mas enfim. Eu ainda não consigo nem craftar isso. Quem me dera essas coisas de dragão. Tem umas ali que é com fragmento de ender dragon. Cara eu não tenho nem nível pra ir no ender dragon ainda. E só pra vocês verem aqui já tem uns fragmentos de ember. Nem sei o que que é isso. Mas eu acho que ele dropa do magma cube gigante lá. Que nasce a cada certas horas. Que tem um porcento de chance de juntar. Que aí tu funde com um misterioso item lá no sei lá do que. E forma isso. É muito raro. Eu ainda vou demorar um pouco pra conseguir. Mas já dá uma adiantada né. Com esses itens a gente vai conseguir matar aqueles mobs lá mais fácil. Eu imagino. Essa daqui é legal pra teleportar. Tá vendo? Essa daqui é legal pra matar os mobs quando eles estiverem me combando. Então não sei. Vamos ver aqui qual que é o melhor em cada ocasião. Vem. Nossa matou em um tapa. Toma trouxa. Viu só o que que é bom? Pera aí. Eu vou fazer um teste de resistência da armadura. Vem me bate. Opa. Um coração por hit. Qual é? Quem que é o bicho? É um boladão agora. Tá. Não vou deixar você me matar não. Mas já ajudou. Tá dando um coração por tapa. Agora você está mascado. Já vem aqui ó. Já toma ele porrada. Não. Agora não matou com hit. É que tem chance de dar crítico. Quase morri. Que isso. Ficou preto ali. Não deu nem pra ver minha vida. Agora eu preciso de maçã. Tomara que tenha um pouquinho ali no baú. Que aí eu vou craftar maçã dourada. E craftar capiroto também. Se não tiver. Eu vou ter que ir lá no coisinha pegar. Pior que eu acho que não tem. Ah não. Tem aqui ó. Ah não. É pérola. Tá beleza. Aqui estou. Vai dar pra fazer 18 maçã. Tá bom né. Por enquanto já é melhor do que nada. E aproveitando que eu tenho essa maçãzinha. Dá pra mim fazer um encantamento da hora. Eu tô ligado que com maçã eu faço esse daqui. Roubo de vida. Esse é interessante. Ter na minha espada. Se é que ainda já não tem. Porque daí tipo. O dano que eu causar nos mobs. Vai enchendo ali a minha regeneração. E eu não preciso gastar cap. Só duas eu gasto agora né. Mas é um investimento. Deixa eu ver se tem um pouquinho de papel. Por favor tenha. Beleza. Aqui está. Ainda bem que a gente tem a mágica da edição né. Pra cortar. Senão tava lascado. Realmente. Mas foi. Temos um livro de roubo de vida a dois. No caso eu acho que eu vou botar nessa daqui. Pra combinar ali com a minha armadura. Então tá. Perfeito. Custou 7 de XP. Pronto. Agora voltando a batalha. Seu dia chegou. Esqueleto. Já toma essas bolas aí. Pra ficar esperto. Olha lá. Matou. Matou só a distância. Não teve nem chance de revidar. Aqui na frente tem mais. Só que as bolinhas estão com um delay ali. Tem que esperar. Eu vou atrair todo mundo. Pra cima de mim. Saca só. Vem de mim. Vem de mim. Pá. Chuva. Nossa mano. Matou todo mundo. Esse aqui é quando o Biel pula em cima mano. Dá um dano em área ali. Até os slimeão lá. Que era super OP. Agora eu mato eles em um hit. A gente tá evoluindo. Só que ainda não acabou. Tá. O último nível. É o Duende. Eu sei que ele fica por aqui. Em algum outro lugar. Tem um portal que vai pra ele. Pra cá vai pro Nether. E acho que pra lá. Tem um portal que vai pro Tend. É bem aqui na frente. Isso aqui é tão, mas tão raro. Que eu nem posso ir pra lá ainda. É só a partir do nível 12. Ele não deixa eu entrar. Eu tenho que upar a espada primeiro. Então eu só fico pensando. O que que vai ter lá mano. Vou ter que comer uma capzinha aqui. Porque eu desbloqueei um local novo. Olha só. Tá cheio de magma. Se já tem uma ponte com um monte de bicho ali protegendo. Eu só imagino o que que vai ter lá na frente. Eu vou tentar atravessar. Se não der, vai ficar pra amanhã. Vou ter que upar mais ainda a minha armadura. Cuidado, cuidado. Minha regeneração não tá tancando. Ó, não tá nem matando mais um tap. Esses daqui já tem mais vida também. Tão quase matando eu. Isso sim. Calma aí. Cuidado. Teleporte. Dá o gibre neles. Matar com essa espada. Vou morrer. Não vai tancar. Eu não posso parar pra comer cap. Porque se eu levar uma bolinha dessa. Já era. Bye bye. Eu tenho que tentar pegar o roubo de vida neles. Pra tentar regenerar um pouco. Irritando. Eu rebato as bolinhas de fogo. Então é menos arriscado. Vai. Em meio coração. Regenerei pra um coração. Vou morrer. Eu vou morrer. E agora? Um coração em meio. Vai. Tá inchando a vida. Tá inchando a vida. Regenerou mais um ali. Roubo de vida OP. Dois coração. Tô matando todo mundo. Eu vou zerar isso. Eu vou zerar. Eu confio. Eu confio. Não. Eu não confio. Bial pulou em cima de mim. Já era. Tá bom gente. Deu pra brincar um pouquinho. Mas eu vou ter que upar muito mais a minha armadura ainda. Então amanhã a gente volta lá mais forte. E cada like que vocês deixarem nesse vídeo. É mais um de defesa. Mais um de ataque. Pra mim não importa. Bora deixar muito like. Porque eu vou finalizando esse vídeo agora. Obrigado por você que assistiu até o final. E valeu fulanais. Tchau. Tchau.